Oi pessoal, meu nome é Tamiris Grazielli, mais conhecida nas redes sociais como Grazielli West E hoje eu vou falar aqui um pouco sobre como fazer, como criar, como fazer seus próprios designs em macramê Seus próprios projetos, sem ficar copiando as outras pessoas No começo é claro que a gente copia as outras pessoas para aprender Todo mundo que está aprendendo, eu estou aprendendo a fazer os nós, não sei fazer projeto Então é lógico que eu vou copiar e recriar peças que eu achei bonito, que eu acho legal, que eu vejo na internet Que eu tenho aí como referências, né? E a gente se acostuma, né? Claro, a gente se acostuma a ficar recriando e recriando peças Porque a gente acha bonito e porque também é muito mais fácil Tem aí na internet muitos tutoriais que a gente copia, que a gente vê A gente acha legal, hoje eu vou falar um pouco sobre o meu processo de criação Como é que eu faço para criar, sem ficar aí copiando o design de outras pessoas É lógico que no começo eu também copiava, claro, para saber o básico, para saber os princípios de como fazer uma peça É lógico que você tem que recriar várias peças, né? É assim que a gente começa e é assim que a gente se torna mais profissional Aprende mais a técnica e etc Então, o primeiro passo é a pesquisa de referências, né? Você coloca numa pasta digital, né? Assim, você guarda os Instagrams, os posts que você acha que mais te inspiraram Então você pega os Instagrams, os posts, esses cuspinhos, né? Do Pinterest, que tem muitas ideias, muitas referências de macramê Então você separa, você coleta, você faz um screenshot daquilo que você mais gostou Eu fiz, eu acho que semana passada ou re-retrasada Eu fiz um Reels do Instagram, onde eu colocava todas as minhas referências Do que eu estava vendo e gostando de outras pessoas e que eu vou usar como referência nas minhas peças futuras Então você faz uma coleção de todas as suas referências Daquilo que você está achando mais legal Sobre cor, sobre estilo, sobre o que você quer fazer, né? Seja roupa, seja mural, né? O que seja E aí você tem Eu, por exemplo, eu me dou uns dias, uns momentos Pra eu começar a pensar a respeito Só que eu não me obrigo a criar Cada pessoa tem um momento de criação diferente, né? De criatividade Muita gente já senta com um caderno, com um lápis E já começa a desenhar como eu gostaria que fosse, né? Já começa a ter um momento de criação desenhando Tem gente que vem processos diferentes Se eu, por exemplo, eu não desenho nada Eu vou tendo várias inspirações E de repente, de um dia pro outro, eu tenho a imagem completa na minha cabeça E quando eu tenho a imagem Eu sei o que eu quero fazer Eu desenho Passo pro caderno, tá? Nem sempre eu desenho, tá? Os primeiros que eu fiz, eu não desenhei E vem a imagem na minha cabeça Eu sou com dois projetos futuros aí Pro canal que estão na minha cabeça Eu não passei pro desenho, vou passar pro desenho Passei mais ou menos Faço um desenho, não precisa ser bonito Não precisa ser nada especial Porque é só pra você, pra você ter como recordatório Pra você se lembrar do que você pensou no momento E pra você usar e pensar sobre medidas Sobre tamanho de linha, que linha, que cor Então você põe tudo no papel E é bom também pra você retornar pros seus projetos Depois quero refazer a minha peça Então eu tenho o meu desenho, né? Se você quiser também imprimir as referências também Pode ser o... Colocar como mural Também é o caso Também é legal Eu pensei, comecei pensando sobre Uma bolsa Uma bolsa de macramê Onde eu vou fazer ela como se fosse Pequena, uma pequena carteira Pra colocar só o essencial Celular e chave, né? A gente já fez uma aqui Onde a gente colocou só o celular Só que vai ser um pouco diferente Porque eu fiz uma retangular E agora eu vou pensar em fazer ela mais... É, retangular Eu fiz ela retangular na vertical E agora eu vou fazer retangular na horizontal, tá? Então a minha ideia é fazer ela com uma alça Onde eu possa colocar em volta da minha cabeça Aqui E que ela esteja aqui na minha frente Que seja uma alça larga Que eu possa usar de lado Em frente, assim De um jeito diferente De usar E a gente... Eu vou usar o nó O último nó que eu ensinei aqui pra vocês no canal Que foi o nó O Barry, né? Como é que é em português? Não sei Que é esse nó aqui da minha saia, tá? O tutorial da saia vai sair em breve Enquanto isso eu tô fazendo isso Enfim Pegando meu papel Meu caderno E aqui no meu caderno, ó Eu vou desenhar Como é que eu quero que seja Eu já falei pra vocês que eu vou fazer ela retangular, tá? E ela vai ser pequena Não vai ser muito grande Onde a minha alça Vai sim ser uma alça grande, tá? Aí fica parecendo um balão Fica parecendo um balão Mas tudo bem, não tem importância É só o meu desenho, tá? É que eu vou fazer pra mim mesma e pra ninguém mais A não ser que você esteja pensando em fazer, né? Pra várias pessoas fazerem com você o seu projeto Aí você faz mais bonitinho, né, gente? Enfim A minha alça aqui eu fiz ela um pouquinho maior Porque eu quero representar os meus nós berries Esse aqui eu tô representando que vão ser os meus nós berries Se você quiser fazer colorido, fazer mais bonitinho, você pode fazer também Então eu sei que aqui é o meu nó berry Que é esse nó aí de bolinha Que a gente faz a bolinha Você pode fazer as suas próprias referências Por exemplo, de nó Como eu sei, como eu vou representar cada nó Então eu represento um nó com uma bolinha Que é esse nó que eu falei pra vocês O nó quadrado eu represento com o quadrado O nó espiral eu represento com um S E assim vai Você pode criar a sua própria base aí de Como que fala? Uma referência de como você quer que representar cada nó Eu sei que aqui vai ser nó quadrado, né? Então eu vou fazer todo ele em nó quadrado Onde eu sei que essa minha parte da frente Eu vou fazer ele assim Eu vou começar a desenhar os meus nós A trabalhar com ele a partir daqui Dessa lateral e vou pra lá E depois eu só dobro em duas partes E aí já virou a minha carteira E depois eu vou costurar aqui, costurar aqui E aí ela ficou assim E essa parte que eu não costurei É a parte que é a tampinha, né? Da bolsa, por exemplo Então é desse jeito que eu quero fazer Essa bolsa aqui, certo? Aqui eu posso pôr um ganchinho Um ganchinho e fazer a alça de tirar Só encaixar a alça com o meu ganchinho Então aqui vocês vão pensando várias coisas Quais são as cores que eu quero usar? Eu pensei inicialmente que eu usaria a cor laranja Eu comprei já uma linha de cor laranja Mas ainda não chegou Talvez eu comece usando com outra cor, tá? Então você começa a pensar sobre Como vai ser o seu processo Pra fazer o seu desenho E quantas linhas você vai usar Que cor você vai usar E etc, né? Então, eu também posso fazer Uma alça menor Como se fosse uma polchete Então eu quero que seja pequena, né? A minha bolsa Se você quiser fazer com a tampa Aí você pensa, né? Se você quer fazer com a tampa Em triângulo Se você quiser fazer com a tampa grande Que nem a bolsa, né? Que nem eu tô pensando Você também pode pensar já Em como vai ser o fechamento Como vai ser o fecho aí da sua bolsa E tanto Essa aqui, por exemplo Dá pra usar com Uma alça grande Mas eu posso usar também Como fazer tipo Uma alça pequena Como se fosse um De usar na cintura Um cinto Onde vira uma polchete Então são É uma bolsa Que eu tive aqui duas ideias E aí eu posso fazer com o Barry também Que eu acho que vai ficar legal Por exemplo, né? Então o que eu vou começar a pensar O tamanho O tamanho da minha alça Qual que é esse tamanho? Esse tamanho aqui É o tamanho da minha cintura Então eu tenho que saber Qual que é o tamanho da minha cintura Esse tamanho aqui Vai ser um pouquinho maior Que uma alça Que a gente usa Tipo na lateral Então mais ou menos 1,50 Eu sei que é o tamanho Da minha alça Aqui, por exemplo Eu tenho que ver Eu quero fazer o tamanho Do meu celular, né? Qual que é o tamanho Do meu celular E fazer um pouquinho maior aí Né? Por exemplo Vou chutar aqui os números, tá? É, 15 centímetros Por 20 centímetros E aí eu faço Quanto que vai ser Quanto de linha Eu vou usar Pra cada um desses, né? Se eu sei que aqui Eu tenho 15 centímetros Eu sei que aqui Eu tenho 15 Aqui eu tenho 15 Aqui eu tenho 15 Ou um pouquinho mais, né? Vou jogar 16, 16 E 15 aqui Joguei um pouquinho mais Eu tenho mais duas linhas Pequenas de costura Então eu vou pôr duas linhas De costura Que elas têm Que tem que ter Mais ou menos 50 centímetros Porque aqui Mais ou menos 30 centímetros E a linha de costura Eu vou jogar ela Como se fosse 50 centímetros, tá? Eu vou jogar 16, 16, 16 Porque no macrame A gente trabalha mais Com números pares, tá? É, então tá Vamos lá Essa parte de novo Desenho aqui Na outra folha Pra ficar melhor, tá? É, então aqui Eu vou começar Os meus nós quadrados Desse lado pra cá, tá? Eu vou começar A trabalhar aqui Na lateral Opa Vou começar a trabalhar Aí na lateral Eu sei que Aí eu vou dobrar Nesse aqui E aqui, tá? Não no meio Vou dividir em três O que eu fizer De nós quadrados E vou costurar Essa parte nessa E essa parte Sobra Porque é a parte De fechar a bolsa, tá? Então Eu quero que seja Mais ou menos Eu ainda não sei Se vai ser Essas medidas, tá? Eu quero que seja Mais ou menos 20 centímetros Por 16, 16 E 16, tá? Eu tinha posto 15 Mas eu acho que é melhor Tá aí com 16 centímetros Porque no macrame A gente trabalha Mais com números pares, tá? Então Eu sei que Um nó quadrado Eu tenho aqui A minha madeirinha Quando eu coloco a linha Essa é uma linha Essa é outra linha Quando eu coloco a linha E faço aqui O meu nó quadrado Ficou engraçado Essa é uma linha E essa é outra linha, tá? Tá? Aqui eu tenho O meu nó quadrado Aqui eu tenho Uma fita Métrica Então Aqui eu sei que Aqui Tá vendo aí? Cada linha É um centímetro Tá vendo aqui? Essa é uma linha E essa é outra Cada linha Tem exatamente um centímetro E a gente tá trabalhando aqui Com uma linha de Quatro milímetros, tá? Então eu sei que Na linha que eu uso De quatro milímetros Cada linha aqui É um centímetro, tá? Que eu tô usando Então Aqui nessa minha parte Se cada linha É um centímetro Eu sei que aqui Eu tenho dezesseis linhas Aqui eu tenho mais dezesseis Aqui eu tenho mais dezesseis Então eu vou usar Essas duas linhas De costura Duas linhas De costura De Eu sei que aqui Eu tenho mais ou menos Trinta e dois centímetros Eu vou jogar um pouquinho mais Eu vou jogar cinquenta centímetros Então eu sei que eu vou usar Duas linhas de costura De cinquenta centímetros Mas Aqui são Então aqui eu sei que são Trinta e duas Mais de dezesseis São quarenta e oito linhas Quarenta e oito linhas Mais ou menos Quarenta e oito linhas De quanto? De quanto? Que a gente vai saber Então aqui Eu sei que o meu projeto Eu quero fazer ele De largura Vinte centímetros Tá? Então Eu vou usar Esses vinte centímetros Como parâmetro Pra fazer o corte Das minhas linhas Então eu vou fazer Vinte centímetros Vezes cinco Ou vezes seis Pra gente cortar A nossa linha de trabalho Tá? Eu tô usando Pra fazer os nós simples Tá? Um nó de No quadrado O nó de DNA Ou o nó que é o Berry Né? Esses que usam mais linhas Eu vou fazer Vezes Sete Ou vezes oito Ou vou fazer mais Entendeu? Eu vou deixar mais linhas Mas é lógico Mas é lógico Que essa é uma base Né? Que a gente começa Trabalhando Mas que Se no nosso projeto A gente vê Que vai faltar linha Que não tá dando A gente É Tudo é na base Do teste Então a gente refaz Tá? É lógico Que eu comecei Vários trabalhos Assim Usando essa base Mas que não deram certo Que acabou faltando linha Então eu tive que ir lá E modificar O meu projeto E fazer com mais linha Tá? Então essa é uma base inicial É sempre bom Deixar que sobre Mais do que falte Então aqui por exemplo É Vinte centímetros Vezes cinco Me dá um metro Um metro Eu acho que é pouco É Então eu vou jogar aqui Um metro e cinquenta Tá? Você sempre joga Um pouco pra mais Porque é sempre melhor Que te sobre Do que te falte No seu projeto Se você já cortou Muitas linhas Tá? Então essa aqui É mais ou menos a base Do que eu acho Que eu vou gastar Na minha bolsa É E depois eu faço a mesma coisa Pra alça Calculando a minha alça Que eu falei que a minha alça Vai ter um metro E cinquenta Eu vou fazer um metro e cinquenta Vezes sete ou oito Porque eu vou usar É Muito mais linha Porque eu tenho Muito mais nós Aí Quer dizer Eu vou usar muito mais linha Porque meus nós Requerem mais linhas Então eu vou fazer Então eu vou fazer vezes oito E vou chegar aí No total de quanto Eu preciso Das minhas linhas Tá? Então aqui São doze metros Tá? Mas doze metros Eu acho que é muito Só pra uma alça E Por um e cinquenta Às vezes oito Da doze É Então eu vou ter que testar Tá? Eu vou ter que testar Essa alça Pra ver se Eu vou usar tudo isso mesmo De De alça Se eu acho que não Eu posso jogar um pouco menos E ver como é que sai Com um pouco menos De De linha Então esse aqui Eu tenho que testar Porque eu não faço ideia Tá? Que é um Um número novo Aqui pra mim E E eu não sei exatamente Se é isso mesmo É Enfim Nas outros números Nas outras bolsas A gente já tem uma base Do que a gente usa Né? De quanto mais ou menos A gente usa de linha Então quanto mais projetos Você vai fazendo Mais uma base De quanto que é Mais ou menos Que você vai ter que cortar As suas linhas Você vai ter Com cada acerto e erro Com cada bolsa Que você já fez E etc Tá? Então aqui na minha alça Eu não vou querer apenas Que seja só O nó Berry Eu vou querer que tenha Outras linhas Aí Né? Então com o Berry Eu usei quatro É Uma, duas, três, quatro Então eu quero que sejam Mais ou menos Quatro linhas Quatro linhas Onde Quatro linhas É Quatro linhas Que são duas Né? Com o Berry Aqui no meio Então Uma, duas, três, quatro Então são quatro linhas Inicialmente Quatro linhas E se eu quiser usar É Se eu quiser fazer o nó aqui O O de laçada Em cada ponta Eu vou usar mais duas Então são quatro linhas De doze metros E mais duas linhas Do tamanho que eu quero Que seja aqui O meu fechamento É Que eu jogo aí Mais ou menos Oitenta centímetros A um metro Oitenta centímetros Tá? Então é isso Então eu já fiz Já pensei Como vai ser o meu projeto E agora eu vou cortar Minhas linhas E eu vou começar A fazer Tá? Então eu sei que eu quero Começar ele Daqui Nessa lateral Pra cá Como é que eu sei Aqui Sobraria, né? A minha pontinha Onde eu posso O que que eu posso fazer É Eu posso pensar Sobre essa franja, né? O que que eu quero fazer Com essa franja Ou se por exemplo Eu quero usar uma linha Aquela que queima No fósforo também, né? Posso usar a linha Que queima E aí eu não vou ter Que me preocupar Com essa Então eu tinha pensado Em fazer nesse sentido E aí sobraria aqui As minhas Franjinhas, né? Mas Um jeito Melhor também É fazer Nesse sentido De cima pra baixo Onde a gente começa Pela tampa Vai descendo E a franja vai ficar aqui Enquanto a gente costurar Essa franja A gente pode colocar A franjinha pra dentro Costurar a franjinha pra dentro Costurar as laterais E aqui não vai ter nada E aí vai ficar mais limpo E nisso A nossa linha Não vai ser só 1,50 A nossa linha Vai ser Esses Isso tudo aqui 48 48 Centímetros Por 5 E aí vai ser O total da nossa linha Que é mais ou menos 2,40 2,40 2,40 Mas aí a gente pode Arredondar pra 2,50 Tá? Porque eu acho que realmente Ficaria mais clínica Se a gente começar de cima Vai pra baixo Só que eu ainda tô pensando Em começar Assim de lado Em alguma bolsa Pra ver como que fica Né? Em alguma que eu não tenha Que me preocupar aqui Com a franja Tá? Então é mais fácil Começar de cima Para o baixo E pensar Aqui na franja Como vai ser isso Tudo isso são Decisões de projetos Tá? Eu fiz uma bagunça aqui Mas eu tô fazendo Pensando em fazer Uma folha Direitinho De projeto Em PDF Pra gente Fazer de fio Direitinho Quais são Essas informações Que a gente tem que ter De cada projeto Colocar elas aqui do lado Ter a parte de Desenhar Tô pensando Então fazer uma folha Aí de PDF Pra ser o nosso Script Assim Toda vez que a gente Fazer um projeto A gente tem uma folha Que nos pergunta Tudo que a gente Precisa saber Sobre o projeto E a gente coloca As informações E vai tá aí Pra sempre Com a gente Né? Então Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Me falem Sobre essa folha De PDF Se vocês acham Legal fazer E até o próximo vídeo Então é isso Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau